Oi, bom dia gente linda! Excelente domingo pra você e toda a sua família. Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra ponto com arte. E hoje eu vim trazer pra você uma segunda opção de guarda-roupa de caixote de feira. Esse, gente, acredite se puder, é o meu guarda-roupa. É o meu guarda-roupa, eu gosto muito dele, acho de uma praticidade incrível e era o que eu queria e era o que eu precisava. Não preciso de nada mais que isso. As minhas roupinhas estão ali, as camisetas básicas, leg, bermudinha, shortinho, calça, leg, tá tudo ali nos caixotinhos enroladinhos, rolinhos bonitinhos. Ali tem cinco caixotes, dois meu, dois de marido e um que tá com sapatinhos básicos que a gente mais usa. A arara, muito simples de fazer. Eu comprei uma arara, na verdade eu comprei quatro araras, que eu queria colocar em dois lugares diferentes, só que as araras não fixam na parede. Não sei o que acontece. Lá em cima, aquele arco, a arara que eu comprei e eu pedi pro meu primo soldar pra mim, essa barra aqui, ó, grandona da lateral, e aí ele soldou esse pedacinho, que vocês estão vendo que tá com a ponta da menor dentro, e esse pedacinho aqui. E aí eu consegui, e a gente conseguiu só cortar a hastezinha da arara, essa hastezinha aqui, ó, tá vendo que ela tem uma... Aquele pedacinho ali é o que a gente prende na parede. Só que como ela não quis fixar, ela conseguiu fixar aqui, ó. A gente cortou ele, encaixou ele aqui dentro, essa arara, muito simples de fazer, gente, soldou aquela base lá embaixo, soldou esses dois ferros, fez duas partes, pronto, você já tem uma arara. Encaixou, a que eu comprei, cortou as laterais, encaixou ali, ela só tá encaixada, não pedi pra ele não fixar, porque se fixasse, ia ficar muito grande, a gente não ia conseguir carregar no nosso carro. E aí, tcharam, tenho uma arara. É o guarda-roupa que eu queria, é o guarda-roupa que eu preciso, é o guarda-roupa que eu gosto. Nada mais que isso. Aí você pergunta, tá, e onde é que tá suas nangerrís? As nangerrís estão separadinhas num cantinho dentro da cama baú. Cama baú é prática, queria uma já pra poder guardar roupa de cama, coxa, e etc. E aí fica tudo lá dentro, bonitinho. Aí você fala, tá, e onde é que estão seus perfumes, seus cremes, suas maquiagens, essas coisas? Então aqui, esse é um móvelzinho simples, básico que eu tenho aqui. E aí, vou mostrar pra vocês. A arara ficou no meio, que eu deixei pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar ela aqui. Deixa eu tirar uma amiga. E aqui eu tenho um espelho grande nessa portinha, e aí, ó, ferro de passar, cinto, não sei o que, uma coiseirinha aqui. Tá vendo, gente? Com pouco espaço eu consigo guardar um monte de bagunça. Agora imagina se eu tenho muito espaço. Tenho aqui maquiagem, não sou muito fã de maquiagem, mas eu tenho um pouquinho de coisa aqui. E aí, aqui eu tenho a gaveta, que tem, que eu fiz uma divisória com caixinha de leite, tetapac, ó. E aí ficou cada um no seu quadrado. E aí, eu não preciso mais que isso. Eu não preciso mais que isso, tá tudo perfeito pra mim, tá tudo lindo. Eu gosto dessa forma, simplesmente prático, orgânico. Eu gosto assim. Se você tem essa necessidade também, de abrir espaço, de deixar a coisa mais livre, faz um pra você também. Essa aqui é uma outra opção de guarda-roupa de caixote de feira com arara básica. Se você não conseguir alguém pra soldar o ferro pra você, igual meu primo soldou pra mim, faça de cano PVC, dá certo. Só que não aguenta muito peso. Mas dá certo. Essa aqui tem peso pra caramba. Eu posso colocar peso por ser de ferro, né? Tá prático. Mas aí, fica a dica. Se você... Ou então, se você quiser crescer um pouco o seu guarda-roupa, se você já tem um guarda-roupa, se você quer aumentar ele, use essa alternativa. Cachotinhos de feira. Pega ele, limpa. Se tiver muita sujeirinha, joga uma água sanitária nele, com uma solução de água com água sanitária. Dá uma desinfetada. Lixa. Dá uma pintadinha ou vernizada. E aí, você dá uma crescida no seu guarda-roupa. Dá pra fazer isso com cachotinhos de feira, gente. Cachotinhos de feira tá sendo a pegada do momento. Faça você também o seu. Se você gostou do vídeo, curta. Compartilha com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra poder ajudar a gente a crescer. Beijo no seu coração. Fica com Deus, você e sua família. E até a próxima. Ah, e não esquece. Tudo que você for fazer, faça com amor. Muito amor. Porque só o amor constrói. Beijo e até mais.